O que é que você tá falando? Não entendi. Eu quero um emprego. Mas que magia essa cara aí. Não, só pra fazer um teste pra vocês aí. Um teste? Vou rebocar a parede. Pedreiro, você vai ser o pedreiro aqui então. Vamos fazer o seguinte então, irmão. Vamos fazer o seguinte, vou te dar um trabalho fácil. Se tu não fizer corretamente, você vai fazer a parada errada, correto? Eu tô sem um puto no bolso, tá ligado? Aí, mano, aí é com o seu gosto, tá ligado? Tranquilo, tranquilo. É o seguinte, é o seguinte, mano. Chega aqui, ó. Essa é uma parada fácil, simples. Qualquer um faria. Ainda mais você que é fã do Cristiano Ronaldo. Não tem dinheiro pra comprar um camisa de jogador, né? Que é caro pra caralho. Isso aqui é falsificado. Exatamente. Tá vendo esses lixos aí, ó? Tô vendo. Quantos lixos tem aí? Rapaz, tem muito. Ah, tem muito? Então você não sabe matemática também, não. Fugiu da escola. Tem 9, pô. Ah, tem 9. Entendi, entendi. 4, 8, 9. É isso? Isso. Então é o seguinte, aqui na favela tá cheio de lixo, tá ligado? Cheio de lixo. Tranquilo. Você vai pegar todos os lixos e vai acumular mais aqui nesse canto aqui, ó. Pode ser, pode ser. Beleza. Vai lá, você tem 5 minutos, irmão. 5 minutos. Poxa, mano. 5 minutos. Essa favela é pequena. Dá pra você correr pra lá e pra cá e trazer. Cada latão desse, né? Cada latão desse. É, tem latão por aí. Você vai recolher os lixos e vai botar tudo aí, mano. Eu quero ver. Tranquilo. Demorou, demorou. Só ser o lixeiro da favela aí, então. Demorou? Beleza. Demorou. Vamos fazer esse teste com você. Vai, 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 vai. Começando mais o vídeo. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Mano, o cara apareceu do nada querendo prego, velho. Eu sei lá o que esses caras são, mano. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu perguntar a vocês. Tem dinheiro pra enviar? Tá claro. Vocês já pegaram, já mandaram todos os dinheiros que tinham que mandar? Calma, você tá falando do pessoal ou da... Todo mundo que vendeu aí as paradas, pá, dinheiro. Você tem que passar dinheiro. É, o pessoal tem que passar dinheiro aí. A gente vai fazer um pagamento pra vocês aí, pra vocês ganharem uma graninha hoje aí. Mas tem que mandar todo dia que possível aí pra gente fazer uma juntação aí e juntar quem que a gente vinha juntado aí, demorou? Entendido, entendido? Entendido. Demorou. Entendido. E esse cara aqui, mano? Esse trouxa do cara. O cara tá lá embaixo pegando os lixos, mano. Fala aí, irmão. Viu aí? Você está precisando de alguma coisa ou tá suave? Então, mano. Tá suave. Eu pensei que alguém já deve ter dado a limpada na grana aí, porque tava com grana aí, véi. Então, alguém limpou. Quando eu acumular mais, eu te dou um toque aí. Não, tá de boa, tá de boa. Valeu, valeu, irmão. Dá o papo, tchau-seira. Eu quero comprar uma mandioca aí. Quer comprar uma mandioca, mano? Lavar um dinheirinho. Chega aí pra você pegar uma mandioca aqui. Chega aqui, chega aqui. É uma só, você quer? Só uma mandioca? Não, não. Quanto você quer? Eu vou, eu quero lavar sete mil aqui. Vocês lavam sete mil. Não, mas quantas mandiocas você quer, irmão? Ah, eu quero o que der o dinheiro limpo aí de mandioca. Porra, sete mil, mano? Aí é com vocês aí, mano. Não sei o que vocês estão fazendo aí com esses pessoal que tá chegando aí. Vocês estão fazendo. O que é sete mil? Sete mil, eu não tenho dinheiro pra isso não. É muito dinheiro, sete mil, véi. Muito dinheiro, muito dinheiro. Até que pare. Olha o cara pega os lixos lá, 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 lá. Ah, o cara ali é bom, tá catando os lixos da favela tudo lá, ó. Chega, apareceu aí. Tá limpando a favela aí. O que que é? Apareceu aí que eu enviei. Confirma aí. Caralho, vocês mandaram três mil, mano? É, pô, dois, tá pouco de dizer, hoje tá fraco tudo. Ah, mas calma aí, mas é a acumulação do acumulativo, véi. Não, eu vou mandar cada vez que tu entra. Entendi. Não, o interessante é que entregaram as paradas tudo lá e não viu o dinheiro. Ah, o Caveira, o Caveira tá com a grana. Ah, o Caveira, é ele que deve tá com a grana lá pra ficar de boa. É, ele tá acontecendo o carro. Tá, aqui, chegou, chegou aqui. Ô, mas eu quero dar um soco, caralho. Olha o cara tá fazendo a limpa ali, ó. Tá limpando a favela aí, ó. Falei pra ele limpar, ó. Se você quer trabalhar, deixa ele trabalhar, pô. Tá trabalhando aí. Vê esse trouxa aí, liberar ele, o que que é? O que que ele quer? Tá querendo limpar, só te conta aí, véi. Tem contato aqui com isso pra levar um dinheiro aí, eu compro o dinheiro. Cara, deixa eu dar um cortezinho aqui, guys. Lembrando, essa semana e a próxima semana os vídeos vão ser pequenos, tá ligado? 25 a 30 minutos todos os dias, mas vai ter um vídeo de noite também, que é aquele negócio da DLC nova, que sai do GTA. Ah, então vocês vão ter dois vídeos, mas o GTA RP vai ser pequenininho. Aí o ano que vem volta ao normal, demorou? Então deixa eu dar um corte aqui e já volto com vocês, mano. Que que é? Foi lixo, até não querer mais. Já pegou os lixos? Eu peguei somente 5 até agora. Aí tem outra parte lá do campo ainda. Mas você já cansou, mano? Rapaz, é meio cansativo aqui essa escada aqui. Que isso, mano. Pra física em dia, caralho. Vai lá ganhar mais dinheiro, mano. Cadê? Vai, 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 mano. Vai, 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 vai. Vai, caralho. Oxê. Olha você, cara. Quem trabalha, não quer trabalhar, caralho. Oxê. Deu 3 andadas com... Ah, deu 3 corridinhas ali. Deu paradinha no coração lá, mano. Tá doido, mano. Vai ganhar 50 contas, velho. Depois aí... De boa, de boa. É que tem uma estradinha ali, mano. Aí subiram eles aí. Achei que era eles, mano. Que susto da porra, velho. Olha lá, lá embaixo. Olha lá, acampando lá embaixo. Olha lá, olha lá. Você fugiu? Esse cara deu fuga pra cá? Não, vai descer, vai descer, vai descer. Ô, ô. Ô, ô. Você deu fuga pra cá, irmão? Que fuga, homem. Por que os caras estão parados lá embaixo lá? Ah, que susto. Pra mim era rocão. Olha lá, olha lá, olha lá. É rocão? Você meteu louco aí, irmão. Cuidado aí, velho. Tem polícia aí. Tava lá embaixo lá, mano. Não, nem vi mais. Paradão lá, olhando pra vocês subindo aqui, pô. Cuidado aí, caralho. Nem, nem reparei. Tá metendo louco. Que que é? Os caras estão me tirando. Que que aconteceu? O que aconteceu? Acordou um cara no loucão ali, ó. Bixinho quadrado. Ai, ai, ai. Tá caindo. Já tô vendo. Já a polícia tá só mirando ali, ó. Olha lá, olha lá. Tem um quadrado no cara de robozão. Fica a cabeça baixada aí, caralho. Fica lá do outro lado, lá do outro lado. Senão ela consegue ver isso. Fica aí. De buena, de buena. Tá vendo? É o advogado aqui. Ele é nóis, mano? É, eu acho que é o advogado. É o advogado, eu acho. Parece, não parece? Parece. Que se dane, guys. Vou dar um cortezinho e já volto aí. Tu quer morrer? Tem medo. Tu quer? Tu quer morrer, tio. Tu quer morrer, tio. Tu quer morrer. Eu jogo nessa lata, acho que sou trouxa do caralho. Ai, joga. Quer tomar um retão pra você cair lá embaixo? Você quer ver como é que é? Pula lá pra nós iniciar. Tô de boa, tô de boa só não, pô. É, você também tem que roubar a casa lá da 117k, dois. É, o quê? 117k o roubo da casa lá. Vocês conseguiram roubar lá? Não, mas a gente pegou uma info. Ué, mas se o cara já roubou, não vai ter mais esse dinheiro lá, pô? Não, tem, tem que esperar. Tem que esperar, né? A gente tem que ter computador que é roubado ali. Cada peça roubada ali, dá mil pontos. Entendi. E os caras do carro lá? Que a gente rouba o carro e os caras não tá. Já apareceu aí? Apareceu. E estão por aí? Será agora? Deixa eu ver. Pô, eu quero pegar uns carros, mano. Porra, mano. Você não sabe dirigir essa merda não, caralho? Você sabe dirigir o quê, tio? Parece idiota, porra. Estou batendo as paradas. Eu nem bati nem nada, porra. Aí, esse carro aí, esse carro aí. Já dá pra pegar ela, tá vendo? O cara ali, o cara caído ali. Dá fitada, dá fitada, dá fitada. Tem ninguém vendo não, dá fitada. O que que é? Dá fitada nesse carro azul, dá uma fitada nesse carro azul. Dá você, porra. Eu sou o chefe, seu trouxa. Calma aí, calma aí. Caralho, tá metendo no louco? Ué, 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 o que é isso? Eu tô chumbando. Tá indo a moto aí, mano, cara. Tá conferindo essa... Você achou que o carro era seu, né? Ai, 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 ai. O quê? Eu tô segurando aqui também, vai, Lilo, vai, Lilo. Segurando no guidom aqui, pô. Oxi. Sai daí, tiozão. Vai, porra, oxi, vai, manda. Oxi, pra mim, você tá normal, porra. Tá, então tá normal, vambora, mano. Não, sai daí, tiozão. Vambora, caralho. Dança aí, caralho. Ó, a polícia tá vindo ali, ó. Tá vindo ali. Aê, ó. Tô encaixado certo aqui, vai, vai. Sai daí, tiozão. Tá certinho aqui, velho. Aê, aê. Sai daí. O que que é? O que que repara? Alguém tem um? Oh, daqui a pouco eu vou ir. Tirar um curtir, ó. É, dormir é bom, fecha o olho. O cara com a moto aí, mano. Pega essa moto aí, tá sem moto, vai. Porra. Aê, o que é isso? Vai, 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 vai. Deixa eu passar aqui, deixa eu passar aqui. Vai, 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 vai. Cadê, cadê, cadê? Destranca essa merda, pô. Tá destrancado, vai logo, idiota. Tá, nada, não. Aí, ó. Tô encaixadinha. Ó, ó, o caralho. Caralho, mas aí que tá tudo com as coisas. Ah, volta. O Jamaica e o país já venderam as drogas, eu tô esperando eles acordarem, só. Então, já fizeram o fumato também. Eu não vi a grana, vocês venderam, mas não vi a grana. Tá muito avô. Talvez que a gente vai dar uma olhada aqui, se tem algum carro dando bobeira, a gente vai pegar, velho. Trouxa. Pô, deixei de ser trouxa, mano. Você tem lock and pick aí? Esse cara ali tem cara de cor. Onde, onde? Olha lá atrás, lá. E aí, eu não vi não, não vi não. Quer meter a pôr fora? Meter a pôr fora, meter a pôr fora. Bora, vai ver. O que eu falo? E aí, tiozão. Fala aí, irmão. E aí, tiozão. E aí, tiozão. Vou, tiozão. E aí, tiozão. Tomou na cabeça, vai. Você vai tomar um tiro. Vai, caralho. Vai, caralho. Vai, caralho. Na parede, na parede, parede, porra. Parede, porra. Parede, caralho. Vai, porra. Vai tomar um tiro. Vai, vai. Você é muito trouxa, mano. Será que tá? Tu acha que ele tá roubando ele mesmo, velho. Podia ter roubar, porque aquele cara poderia estar com alguma coisa, mas deixa quieto. Hoje eu tô paz amor, hoje eu quero só roubar e ser ladrão aí. Vambora. Só nas palavras, porra. Só nas palavras. E o cara já fica com medo, velho. Já meti o louco. O cano tá aqui, velho. Um tirão, tio. Vai, vai. Pior que a gente deixa a gente achar um carrinho massa, velho. Vai lá no mineiro. Mineiro, mineiro. Vai, retorna. Aqui, aqui. Vai, vai, vai. Caralho. A motinha tá apertando, velho. Caralho, velho. Deixa ela ir. Porra, ACG, caralho. Tem, ó. Nem pina, tá ligado? Tem, tem. Vai bater em jossuí. Caralho, achei que você tinha falado as coxas, velho. Eu tomei um susto. Esquilo, esquilo. Vai, vai, vai. Ó, é aqui, mano, ó. Se tiver caminhão cheio de coisa, é só pegar e vazar, mano. Já pegar e vazar e a gente já vende logo tudo, tá ligado? O negócio deu ruim aqui pra mim, mas já voltei, tio. Quem tá pegando as paradas pro cara aqui? Não sei nem quem que você tá falando. Lá, 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 lá. Se vai entrar, vai pegar o caminhão e vazar. Já e se não tiver nada no caminhão? Foda-se, foda-se. Vai, louco, vai, louco. Já desliguei até pra ele não ouvir. Vai, louco, vai, louco. Vai, dá, vai, dá. Traz o caminhão, traz o caminhão. Vem, vem, vem. O cara tá aí, saindo aí, velho, eu acho. Vem, 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 vem. Boa, 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 boa. Vem cá, vem cá. Vamos levar ali em cima, eles vão dar uma olhada. Cheguei. Porra, que lerdeza, caralho. Vem, porra. Não, Xiz, é que é um caminhão, não. É uma Ferrari, não, caralho. Vem, 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 vem. Qual caminhão que você pegaram? Ah, aquele de um milhão, porra. A gente é foda, caralho. É, é, é. Ah, a gente pegou a Scane, caralho. Aí, olha, fala pro cara aí. 500 mil? Que é, um milhão a Scane, se eu não me engano. Vem, 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 vem. Caixa d'água, caixa d'água. Ó, mas tem um problema, mano. Se eles mais se foram, né, que eu tô pensando lá, que eu tô com o brilho, aqui, 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 entra, aqui, entra, aqui. Ah, quero saber, não. Eles vão ter que dar um jeito de desmontar antes. Aí, parei, 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 parei. Caralho. Agora sim, chega aí pra você ver, velho. Tá aqui na caixa d'água, velho. Caminhão feio da porra. Caralho, tem desgrama nenhuma, velho. Ah, eu falei, se eu trouxe, eu tenho que olhar primeiro. Deixa eles, pô, deixa eles não vim aqui ver o caminhão. Se eu sou papela, pelo menos, com esse caminhão. A gente precisa de ajuda aqui pra levar o caminhão, velho. Aonde? Na caixa d'água, isso aqui, né, sei lá onde que é isso aqui. É a caixa d'água, aqui? Eu não sei. Passa a localização aí, o Barão. Passa a localização pra eles aí pegar, pegar o caminhão. Passa as águas, né, aqui embaixo. Claro, pô. Pega aí, pega aí, pega aí. Fala aí, fala o seu número. Vai vir aqui igual um trouxa, pegar o caminhão ruim do caralho. Fala pra ela falar o número dela. Fala o seu número, fala o seu número aí. De boa, ele tá adicionando aqui, vai mandar a localização aí. Quando eu poder falar o meu, a gente. Não, é um só aí, já vem aqui pra caminhão, não. Vai, Belga. Porra, tá mamando aí, é o número, caralho? Caralho, mandei muito. Chama, demorou, demorou. Pega aí, ajuda a nós aí. Deixa eu ir lá. Curioso do caralho, porra. Vamos ficar lá de cima escondido, vindo. Vamos ficar lá de cima escondido, vindo. Fica lá de cima, vindo. Ah, será? Vamos ficar no meio da moita, só um, galera. Vem lá de cima, vem lá de cima, vem lá de cima, só um, só um barranco. Ah, não, vai roubar a merda. Ah, não, não sei. Que susto, caralho. O que que ela vai fazer? Vai, vai, vai. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vem lá em cima, vem lá em cima. Aqui já dá pra ver, olha lá. Tá vindo, caralho, tá vindo? Calma aí, eu espero que eu ainda vim buscar a peraí. Tem uma, tem uma... Trouxa do caralho. Deixa ele se pegar, vai ficar de boa. É que tem muito ouro lá dentro, porra. É só derreter, caralho. Chegou, chegou a grana aqui. Valeu pela ajuda aí, mano. Era pra pegar os minérios, caralho. Ah, pra ter uma... Pô, você não tem um caminhão de minério não, Snyder. Se você derreter ele, você fica risco, porra. Caralho. Esse cara ficou todo empolgado, mano. Mó trouxa isso. Mas calma aí, a gente não olhou tudo lá no fundo, não, velho. Vai que tem outro lá, só um segundo. Dá uma olhadinha ali. Acho que vai ter porra aí, mano. Deixa eu chutar com o facão. Qualquer coisa, se tiver alguém lá, vou meter e vai fazer assalto, tá ligado? Não tem facão, não, tio. Não tinha ninguém aqui quando a gente veio, mano. Dá uma portinha ali que você entra, tá uma portinha aqui que você entra. Não, mas aqui dá pra ver se o cara tá aqui, porra. Olha se tem algum carro aí atrás aí. Uma vez eu vim cá, tinha umas motos com ele aí atrás. Aqui, né, aqui pelo fundo, aqui. Aí os caras escondem pra não rodar eles ali, não, velho. CGzinha tá peidando, velho. Tem não, tem não. Você sai aí, pode, pode aí. Você sai porra nenhum aqui. Dá sim aí, aí, ó. Não é motos passa ali não, cara. Lógico que passa, né. Isso aqui é uma CG, porra, não é uma XT, não. CG 150, garaj. Não é 125, não. 150 tiros no seu olho, seu trouxa. Ó, ó, vai matar seu filho, cara. Essa fogueira é brava, passa de varaponte ali, ó. Foguinha brava. Aí, não tem saída. Por onde que eu tô indo, velho? Não tem saída, não. Aí você vai virar aí pra esse direito aí, ó. Aí vai sair embaixo da ponte aí, ó. A fuga que eu te falei que dá pra fazer. Ah, entendi, entendi. Os coxa vem, você vai jogar um fake pro lado aqui, dá o contorno lá atrás. Aí volta pra cá, né. De boa, pode crer, pode crer. Pode crer, você quer dar aula pra quem sabe dar mais fuga de todos aqui, né. Aí, eu vou dar mais fuga batendo, porra. Não bati? Ó, a gente chamou na batida, ó. Ah, não, velho. Mas é cota isso aqui, guys. Não tem como, não, velho. Guys, qual é o motivo do cara parar nós? Guys, olha só, qual o motivo? Vou ver, vou ver. Entendi, doutor, entendi. Deve ter motivo os caras parar nós, pô. É, toda hora nós é parado, velho. Tranquilo, tranquilo. Ah, é que a gente deve estar com alguma coisa de errado, pô. É, porra. Deve estar errado usar capacete e dirigir na mão, pô. É, mas é bonito, pô. Por isso toda hora nós é parado. Tem algo de errado com os senhores? Nunca teve, senhor. Poxa, eu vou estar revistando aqui, certo? Pode estar vindo pra um pouquinho pra direita. Se senhor, se senhor. Da direita, vim pra direita aqui. É importante, é importante. Tá te revistando aqui. Careca trouxa do carai. Tá doido, mano. A gente não foi, não fez nada, mano. Pode estar virando, abaixando a mão e virando pra mim aqui. Pra mim, por favor. Se senhor, pode... Faça o seu RG aí, cidadão. Faça o RG também, pô. Se senhor. Positivo, Igor Fowalski. A moto é sua? A moto é minha. Então é, anda assim, lá. Positivo? Sim. Positivo. Já vem ficando pela caminhada da moto ali. Não tá liberado aí, já. A moto tá aberta ali, só foi. Hum, aí eu não lembro, doutor. Deve estar assim. Positivo. Positivo tá dando o seu RG aqui. Mas aí é engraçado. E como a moto tá fechada não, pô. Não, ele tá falando da parte do banquinho ali, pô. Ah, tá. Ali, ali, pô. Trouxa do carai. Vai ficar na placa dela, só. Deixa eu ver. Ah, não tá vazando. Positivo. Tá liberado, então. Tá uma abordagem de volta aí. Tranquilo, tranquilo, doutor. Ok, ok, ok. Bora. Trouxa do carai. Tá de boa, tá de boa, mano. É assim, né? Os caras tem que parar pra poder observar. Senão eles ficam andando e não conseguem observar a paração. Estamos na enquadra aqui, pô. Tá de boa. Ó, chegou, chegou. Tá de boa, tá de boa. Esse trouxa dele, esse trouxa dele. Cara, não tinha motivo nenhum dos caras pararem nós, mano. Capacete, tênis, tudo de bom para nós. Tá de boa, tá de boa. Agora a gente vai roubar de verdade. Já foi parado, pelo menos, né? Já tá... Não, mas aí tem que trocar roupa. Deixei de ser burro, né? Você concordou, sou trouxa? Você concordou, sou trouxa do carai? Aham, falaram. Foguio sair, tem que pagar dele. Daqui a pouco eu vou aí na favela fazer o pagamento de vocês aí. Vocês querem dinheiro ou querem presente? Dinheiro, dinheiro. Dinheiro? Dinheiro, dinheiro. Acho que os fogueteiros não merecem, não, né? Mas é tipo assim, os novatos vão ganhar 2% do que os outros vão ganhar. Porque vocês são novos, né, velho? E esse dinheiro já tá em circulação há bom tempo. Então, tem que ver a origem da grana, né? Pra saber quem vai utilizar corretamente e ver o predict, né? De quem vai fazer isso aí também, né? Então, é isso aí, né, velho? Tá de graça esse carro aí, pô. Tá, não? Dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Tá trancado. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, mano. I want it all, I want it all. Vem, 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 vem. Carai, que mentira, velho. Qual é a chance desse carro tá destrancado, velho? Qual carro? Nossa, mano, uma limousine, velho. Vem, 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 vem. Ah, depois do caminhão lá, eu não volto mais também. Vem, 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 vem. Segue aí, segue aí. Ô, porra, olha aí, trouxa do caralho. Eu fiquei assim, caralho. Vem, 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 vem. Dá pra esconder aqui, 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 aqui. Chega aqui, ó. Essa casa aqui é de um amigo meu, mano. Pode vir, pode vir. Cheguei, cheguei, cheguei. Aquele que falou que deu uma mamada? É, 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 ele é o rei, ele é o rei. Não é sua casa essa daqui? Vai tomando os olhos, não. Ih, mano, é a casa de alguém aqui, velho. Ô, mas será que não pode pegar esse carro ali na frente de mim, velho? Ô, é, mano. Dentro da rua, não é, não? Claro, tem culpa, pô. Calma aí, sai de aí, sai de aí. Tem nada, tem nada, velho. Caralho, doido. Carrinho bonito, hein, velho. Não é por nada não, hein, mano. Mas não, podia pegar pra nós, né? Mas você que falou que tava querendo um carro desse, que ele acha top, hein, mano. Aí, eu consegui aí. Tá de graça, você foi e pegou, mano. Safe, ó. E aí? Agora vamos ver o que a gente vai fazer com isso aí. O que que é? Talvez vim cá buscar. Bom, vamos falar com os caras, vamos falar com os caras. Não, não, deixa de ser burro, que cara, o que você tá falando? Não, os menor da favela, pô. Mas buscar isso daqui, mano? É, eu vou deixar isso daqui mesmo. Deixa, deixa aqui e traz, é, manda pra eles, manda eles vim buscar, vai, vai, vai. Não, mas eu não tenho contato deles, não manda aí que você já... Você não tinha aí o contato dos caras pra... Tem não, calma aí. Eu tô falando dos dois lá, sua mula. Ah, do Snyder arrombado. É, é, é. Mandar o local aí pra você vim buscar o carro aqui, ó. Snyder. Tô entendo louco, mano. Na real, não, 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 agora é de boa, velho, agora é um carrão, velho. Tem que mandar a trava ser um arrombado. É um... Para, para de... Vai travar o celular do cara lá e trouxa. Tá vendo que ele é novato, tá com aquele celular ridículo dele? Tá vendo que ele é um carrão? Bora ficar ali atrás mesmo, hein, calma. Ah, não, não, agora é carrão, porra. Agora tá de boa. Tá vindo? Tão vindo, calma aí. Tá, pode pegar lá. E é o seguinte, velho. Pegou. Chegou o Snyder. Pegou, tá ligado? Não, não, fala comigo na onde é. Vamos passar ele perto do hospital pra ver se o dono tá por ali? Ah, não dormiu, velho. E aí, tio? Tô aqui, vamos lá, mano. Chama o Russo e vai lá pra você. Vai, vai, vai os dois aí logo, mano. Pega o carro lá. Acho que nem tá aí, mano. O dono deve tá lá dentro. Não, não, não. Vamos entrar no hospital ali, mano. Bora lá, bora lá, bora lá. Só pra sentir o cheiro, pra ver se você é trouxa. Mas mete o louco falando lá, nós vimos o cara roubando o pá. Não, aí você meter essa o cara vai, porra. Vai meter o louco, né, mano. Não, vamos embora ali, mano. Não, tá essa moto aí se bobear. Aí, o cara aí, ó. Ô, irmão. Tô, irmão. Ô, tu que é o dono de um carro preto? Por quê? Porque a gente tava passando de moto ali, o cara passou e pegou seu carro, tiozão. Ah, nem sei. A gente já entrou aqui direto já pra avisar, mano. E aí, nós tava ali, aí tem câmera, vai que tá ligado? Vai lá, meteu o louco que é nós. É o caralho, tiozão. É carro de policial, viu? É, então, é isso que eu tô te falando. Eu não sei de quem é ou não é, tá ligado? Então, entramos aqui rapidão pra avisar, mano. Foi agora, foi agora, tiozão. Já passa o rádio aí, mano, já coisa, tiozão. Olha, de boa. Meu Deus do céu, carro de polícia, velho. Carro de polícia, mas faz pirachar, então. Ô, irmão, carro é de policial isso aí, mano. Esconde essa porra, hein. Caralho. Não é pra favela não, mano. Os caras iam ir buscar onde é que você está, tá ligado, velho? Caralho, tiozão, carro de polícia, velho. Não, pra uma merda, eu vou ficar puta, velho. Minha nota de boata deitada lá. Caralho, vamos dar uma alerta pro cara. O que que tem? Você já deu uma desroba, olha o seu carro. É, mas tá metendo no louco, tio. Tá metendo no louco seu carro de polícia, caralho, tio. Não, o que é que se dane, tio? Já avisamos já que ele foi nós mesmo. Ele nem viu nós que tava debaixo da cama. É, então. Ele tava debaixo da cama, não tava? Vai tomar enquadro com o carro novo? Não, não, não vai não, vai não. Tá ligado. Ah, não vai perder esse carro aí não. Carro de polícia. Você vai... Nossa senhora, os caras te jogam... Te jogam da ponte, filho. Caralho, papo, que rapidão. Quem é o menor que tá derrindo? Tem que ter uma droga pra um cara ali. Ih, o cara carregando aqui, mano. Só o chute. O que que é o maluco, mano? Matou, matou o cara aí, tio. Que isso aí, irmão? Ô, ô, ô. Matou o cara aí. Você derrubou o cara aí, mano? Chamar a polícia, hein, tiozão. Ah, polícia. Cadê a polícia? O cara que fala português aí, cara. Chamar a polícia. Chamar a polícia, hein, mano. Matou o cara, hein, tio. Tá metendo o louco aí, hein, velho. Pode crer. Tá metendo o louco aí, caralho. Porra. Tem que chamar a polícia, velho. Polícia, mano. Deu uma bicuda logo, filho. Tem que chamar a polícia, mano. O cara tá metendo o louco lá, velho. Não é não, poço. Se ele tenta denunciar nós, nós fala, nós fez leis com a própria mão. Exato, exato. Cadê a polícia, cadê a polícia, mano? Ali, ali, na garagem, garagem, garagem. Na garagem, ela tá? Eu tô ouvindo a sirene mesmo. A sirene, tá? Ela tá voltando? Aí, eu vou descer embaixo da paga, ela já é. Não, você não é idiota? Polícia, polícia, polícia. Ô, mano, eu vou largar onde, velho? Ô, polícia, ô, polícia. Ô, ô, ô. Vai reto aí, ó. Ó, tem um cara carregando o corpo lá na frente, lá, ó. Lá na frente, barulho, adoro. Mano, guarda ali pra cima, ali, eu tô chegando ali. Caralho, que bicho burro, mano. Ah, deixa pra lá agora, já avisa. Quer fazer a coisa do bem, mano? Pô, aí essa moto aí agora. Essa forra desse dentro de nós. Eu vou meter o louco no fusquinho, eu vou meter. Não, vai meter esse louco não, tio. Pô, escolha esse carro, né? Debaixo da favela não, você não é doido? Relaxa, tá aqui atrás, tá aqui em cima dele. Já tem meu próximo carro, um Jetta. Fala o fusquinho que tá indo pra favela. Não dá não, tá aqui pra favela. Eu quero nem saber, eu vou fingir que nem tô vendo, tá ligado? O retrobusor vai ficar olhando, mano. Mano, aí de boa, pá. Pô, é impossível que vai entrar de nós de novo, mano. Tá de boa aqui, mano. Patrão. Fala aí. Fala aí. Até a gastonete agora. Boa, boa, aí sim, caralho. Pera, hoje numa menina, se vira o rapaziada. Já fez ele perder, tá vendo como é que dá fuga, mano? Ô, seu trouxa do caralho. Pode gritar, caralho. Parece trouxa, mano, gritando. Porra, que susto, véi. Você viu como é que dá fuga? Você viu como é que dá fuga? Apresentar, pô. Não é irmã dele não, é garçomento. Ô, como é que é, Ruth? Como é que é o nome dela? Ô, Zé, o nome dela é... O nome dela é Ítalo, graças. É o quê? Depois você vai conhecer isso. Ítalo? Exato, exato. Caralho, cala a boca, BH. Não, porra, esse é pro Mandioca e ele, igual, te conhecer. Quem? Vê que vai ir. Ah, de novo não, mano. Sim, quase. Ah, pra ser cara nóis. Não, ele sabe que é nóis, é possível. Você é a turística da favela. É. Eita porra. Boa, tá. Boa, gente, roubou ninguém, tá tranquilo. Tá ligado a praça do lago, né, fuga. Caralho, velho. Deixa eu dar um corte aqui e já volto com vocês, guys. Tá tranquilão, tá tranquilão. A gente tá tentando procurar aqui pra roubar, só que não tô achando ninguém, mano. Ô, patroa, você lembra dos meninos que estavam aqui, né, fazer os cortes de avião? Sei. Eles estão aqui. Segundo eles, já vendeu tudo. Estão com a grana. Ah, mano, deixa vender, mano. Tem mais. Tem mais pra vender mais, coloque. Tem, ô. Tem mais pra vender mais, tio. Quer quem entrar, vende mais. Tá, porra. Quer vender, entrar, vende mais. Quero mais mil. Quero entender quem é quem aí, mano. Se quer ou não quer. É cada um vender mil, mete ninguém. Mas aí que tá, a parada foi cada um vender mil. Só vendendo mil? Ah, eu não sei. Ah, porra, se dividir fica quinhentos aí, até minha tia, porra. Voltando pra favela aí, fica no meio que eu vou fazer o pagamento aí. Daqui até lá eu vou pensar quantos vocês merecem. Vamos ver se merece alguma coisa, se vai ganhar pirulito. Vamos ver aí. Porra, na verdade, olha aqui. Eu tava pensando em pagar cinco mil pra cada, não é melhor não? Vem, ô mamadudo, caralho. Ô mamadudo, trouxa do caralho. Caralho, velho. Você dormiu aí ou eu sou idiota? Cinco mil pra cada um, todo mundo fica feliz, não fica? Como é que é aí, patrão? É o quê? Como é que é? É cinco mil, porra. Tem que ganhar uma aguinha aí? Caralho, quem ganha é cinco mil assim, mano? Tô esperando, tô esperando. Caralho, mano. Assim vocês não falem, mano. Tô esperando, tô esperando. Tô esperando. Tá de boa. A gente até chegar aí, a gente vai negociando. Meu Deus, quase que eu fiz uma batida aqui agora. Muito louco. Então, velho. Vamos pensar aí. Pensar comigo, mano. Sem casinha, resolve. Ah, isso aí já é papo de idiota. Calma aí. Vamos subir devagarzinho. Tá em cinco. Por que dez? Vamos trabalhar no 24 horas. Isso não é desculpa, tá ligado? Que vocês não ficam 24 horas, não. Mas fica muito tempo. Dá pra pensar no dez. Agora, por que quinze? Aí, não tem argumento, tá vendo? Vamos parar no quinze? Parar no quinze? É correto, então? Quinze? É a quinta de horas por dia. Vinte horas? Vamos trocar ideia. É a quinta de horas. Tá, vinte horas. Entendi, entendi. É, deixa eu ver. Entendi, entendi. Não, vou definir antes de chegar aí, pô. Cadê? É... Tá, quinze de boa. Vinte? Vinte, por que vinte? Ah, porque nós somos moleques de confiança, né, mano? Tá sempre na disposição aí. Confiança, confiança. Foi um argumento trouxa. Voltou pra quinze, hein? Ah, o louco, como é? Ué, mas não é argumento bom, né? Não é argumento bosta, não. Tá, tranquilo, então. Vou pensar na próxima. Bora ir, mamadu, idiota do caralho. Vai sair, não? Não vai sair, não? É a quinta de horas que mais tem. Sai daí de cima da minha moto, caralho. Porra. Olha o saldo da minha moto. Fica aí, vai, trouxa. Calmei, calmei que a gente vai definir. Já tô indo. Aê, aê, aê. Por que tem olheiro aqui, caralho? É, é. Ih, esses olheiros aí, esses olheiros aí. Tá olhando lá em cima. Tá olhando ali. Ah, pode crer. Então vai vigiar o que você tem que olhar, caralho. Tá olhando o meu pé aqui, porra? Não, não. Ah, porra. Vai lá, tiozão. Caralho, tá argumentando, mano? Porra. Pô, vocês pegam uns olheiros que não olha, caralho. E aí, e aí? E aí? O que ele trouxe ali deitado, tá achando que é Papai Noel ainda? De ladinho ainda. Mais ou menos isso. Então, a parada é o seguinte. Então a gente tá começando ali o saláriozinho de vocês, só tô vendo cinco aqui. Tem mais alguém aqui pra receber aqui, a parada? Tem mais um. Cadê o mamador do caralho? O mamador tava na minha moto e ele não tá... Tá, foda-se. Tá, só vai receber quem tá aqui agora, mano. Tá aqui, tá recebendo. Parada do seguinte, parada do seguinte, ó. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Não, tá aqui, vai receber. Não tá, não vai receber não, ó. Vamos dividir aqui quem tá aqui, tá ligado, mano? Os caras não tá aqui, mano. É isso aí, é isso aí, caralho. Eu tô com 25 mil aqui. Vamos dividir como? Cadê, cadê, cadê? Como é que vai, como é que vai? Dividir 25 mil. Como é que a gente vai fazer isso? Não, não, não. 25 mil entre seis aqui, porra. 100 mil pra cada tá bom. Que que é? 100 mil pra cada. 100 mil pra cada, tiozão. Vocês tão achando que vocês tão trabalhando no banco, porra? Nossa. Caralho, mano. Tá bom, Natal tá vindo aí. Vou dar um bônus de Natal. 14º salário, tá ligado? Mais um bônus aí de alimentação. Mais um ticket de alimentação. Mais um ticket aí de 50% no cinema. Mais um vale-refeição também, de noite. Porque é só comida de dia, né? E vou assinar a carteira também, pra vocês parar de trabalhar 24 horas. Vou trabalhar só 20, mais ou menos, por ali. Então, vou arredondar aí. Na cotação atual do dólar, cada um vai receber... 100zinho, tá bom, tá não? Tá, tá bom. 100zinho. 100 mil. 100 mil, velho. Ué, ué, 100zinho. Cês pedindo 100zinho, caralho. Não, tá bom, tá bom. 100zinho. Ué, pra mim, tá de boa. Esse palhaço aí, ele é olheiro, esse cara aqui? Moral. Ele é olheiro, aquele cara ali? É. Por que ele tá de preto, mano? Vocês são boas. Ah, mano. Sério? Parece... Ô, velho, eu não queria ninguém pra olheira, então não é responsabilidade minha, não, velho. Mas pera aí que eu falo ali. Se não aparecer aqui, vai ficar sem salário, hein? Tinha dado um problema ali, pô. Tô ligado, tô ligado. Eu tirei da minha moto lá, que parecia que você tava dormindo na minha moto. Você dormiu? Beleza. Pode crer. Tá boa, tá boa. Então o russo não quer salário, fica aqui 5. Boa, russo. Ah, não, velho. Ah, chamou mais, velho. Ah, não. Cheguei primeiro, cheguei primeiro. Ah, reduziu. Reduziu pra 25 de novo. Ah, não. Ah, não. 25. Fica lá, fica lá, Papai Noel. Fica lá, Papai Noel. Fica ali na fila ali, Papai Noel. Vambora, velho. Vambora. Vambora, vambora. Vai lá, Papai Noel. Fica na fila lá, Papai Noel. Tem que ser de lado a fila, pô. É, caralho. Fila de lado, pô. Aí, ó. Tem que ver vocês. Tem mais ninguém não, surpresa não, né? Aí, de boa. Vamos lá. Vamos pagar um por um aí, demorou? Já é? Não, deve ser o tartaruga. Nem ferrando que chegou outro cara aqui, velho. Impossível que ele chegou, velho. É impossível que essa porra, viu, mano? É, mano. Vocês aí ia receber 100, tá ligado, velho? A parada tá reduzindo, mano. Calma, calma. Deixa eu vir aqui, deixa eu vir. Tem mais um cara vindo ali em cima? É o olheiro, é o olheiro. É o olheiro? Por que esse olheiro tá com roupa preta ainda, mano? O olheiro tá ali, velho. O olheiro tá gostinho. Cadê, cadê? Mano, eu vou dar um tiro nesse olheiro, hein, velho. Eu vou dar um tiro nele. Eu vou ter que pegar esse olheiro e vou dar uma bala, mano. Tá, guys, deixa eu apagar isso aqui, eu já volto até um segundo. Qual que é o seu? Já falei, pô. É, saiu da morro na cara dele, que ele volta normal. Que boa, vamos pagar o pagamento dos caras aqui, guys. Deixa eu ver se chegou aí. Certinho? Boa, boa. O que você tá fazendo aqui, BH? Nada não, você tá aqui olhando, pô. Ah, tá, porque você sabe que o seu dinheiro não vai pra você, né? Ah, entendi, entendi, velho. Véia aqui que vai ganhar mais dinheiro esse trouxa aqui, né? Tá que pariu, velho. Vamos ver pro burro. Tem comissão aí? Cadê? Fala, fala, fala o seu. Doze, doze. De boa? Tá tranquilo. Cachado, coca o seu. Aê, bom Natal, bom Natal pra vocês aí, mano. O Natal tá chegando, então, velho. Dá pra comprar um churrasquinho, né, velho. Qual que é o seu, seu trouxa? Quatro, três, quatro. Ô, sai da fila que eu paguei já, seu idiota. Qual que é o seu? Quatro, três, quatro. Tá. Não, ele tá ganhando duzentão por causa do trouxa que quebrou o carro dele aqui. Você esqueceu? Aí vai ficar sem receber e ganhou o cenzão do cara aí. Pronto. Por quanto tempo que eu vou ficar ganhando o salário dele? Caralho, calma aí. É cem mil, porra. Que ser do carro, caralho. É, eu não amo, né? Não, mas eu vou passar do carro que estou mais, porra. Que isso, fi. A gente, sei lá, tava sem, mano. Tava sem, tava sem. Tá de boa, mano. Pagamento foi feito. Tá todo mundo aí com dinheiro. Tá tranquilo. Tá faltando alguém ainda. Não tá faltando alguém receber? O Malmador. O Malmador, o Tartaruga. Só, né? O Patatino não vai receber, porque eu não vejo ele aqui. Não vejo o cara dele aqui. Vai ficar sem receber. Tá de boa, tá de boa, tá de boa, mano. Que porra de grana dele aí, mano? Que parada é essa aí? É, é quente mesmo essa filha. Não tá ligado aquele mano lá do roxo que tinha dado um socão nele? Ah. Naquele mesmo dia lá, ele deu cem mil pra me dar pra ele, tá ligado, mano? Ah, quem deu um soco nele foi eu, mano. Ah, mano. É o mano do roxo lá de mim. Ah, isso aí tem que dividir, hein, caralho, velho. Ele quebrou, ele quebrou. Ah, entendi, 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 né? Pode crer, pode crer. Papagaio, papagaio, papagaio. Caralho. Calma aí, deixa eu pegar uma parada aqui. Caralho, então é isso aí. Espero que você gostasse do vídeo. Como falei, vídeozinho pequenininho durante a semana. Pequenininho, caralho. Meia hora, porra. Meia horinha de vídeo pra vocês aí. Todo dia, durante duas semaninhas. Vamos poder dar uma descansada. E aí, janeiro, a gente já volta pro vídeo normal de quase uma hora. Então, valeu, falou. Até o próximo vídeo. De noite tem mais vídeo aí. E fui. E aí